Eu acho o seguinte, Celeste, o que o Supremo fez foi interpretar a Constituição sob o aspecto de que a união estável entre homem e mulher se aplica às uniões homoafetivas. Isso é o pano de fundo dessa decisão. E aí, discordando do que o nosso colega Luiz falou, que o Supremo fez uma decisão técnica, eu particularmente, tal como eu, Lênio Streck, que é um constitucionalista do Rio Grande do Sul, também tem o mesmo tipo de pensamento. Diversos outros constitucionalistas, Ivi de Gandas Martins, também tem esse tipo de posicionamento. O Dr. Paulo Leão, aqui em Rio de Janeiro, procurador do Estado, também tem esse posicionamento. O contrário de que o Supremo Tribunal agrediu, sim, os precedentes constitucionais do próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Eles disseram o seguinte, olha, nós estamos interpretando a Constituição conforme os princípios da igualdade, da não discriminação. E a gente para para entender. O próprio ministro Lewandowski, ao pronunciar o seu voto, ele trouxe a existência lá no debate, de que o poder constituinte originário, isto é, aquelas pessoas que criaram a Constituição de 1988, debateram esse tema. O que é a união? É estável. A união estável, para efeito de família, é homem e mulher. Eu estou falando sobre o princípio constitucional. E ele trouxe a pena. Então, em 1988, quando esta Constituição foi formada, debateu-se e colocou no artigo 226, parágrafo 3º, que a união estável era homem e mulher, em 88. Seis anos depois, criou-se o Instituto da União Estável, em 96, dizendo, olha, a união estável é entre homem e mulher. Seis anos depois, o Código Civil de 2002, ele também falou, retratou o da união estável, dizendo homem e mulher. Eu rapidamente vou ler para vocês. A questão? Para o cidadão comum, você que está aí nos ouvidos, para ver que o Supremo Tribunal não tem que ter dúvida sobre esse assunto. O que é que diz a Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º? Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão. Isso em 1988. Em 96, veio a lei da união estável e replicou o mesmo artigo. O Código Civil de 2002, seis anos depois, também diz, o casamento se realiza no momento em que homem e mulher manifestam perante o juiz a sua vontade. O artigo 1517 também fala, o homem e a mulher com 16 anos podem casar-se. Aí vem aonde o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo. Ele diz que o artigo 1723 é reconhecida como entidade familiar estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição família. Não há dúvida no ordenamento jurídico atual, até antes do Supremo Tribunal falar, o que é união estável. União estável no sistema jurídico vigente é homem e mulher. E detalhe, o Supremo Tribunal tem os precedentes e o direito constitucional do Brasil adota teorias que não se tem como declarar inconstitucional nenhum artigo da Constituição. O que é isso? Não há como o atual poder derivado dessa Constituição, que tem a questão fiscalizatória, que foi o que o Supremo fez, dizer, olha, o artigo da Constituição é inconstitucional, sob pena de se tirar todo o sistema jurídico. E foi isso que o ministro fez. O ministro disse o seguinte, eu vou concluir a minha fala. Olha, o artigo 223 é aberto, é abstrato. Isso nunca foi discutido. O Supremo Tribunal Federal, e aí, ouso a dizer, discordar veementemente, usuprou da competência do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que teria que dizer que união estável é entre homem e homem e mulher e mulher, não o Supremo. Foi uma decisão política, foi uma decisão que os ministros disseram, nós não estamos legislando no lugar do Congresso. Mas, na realidade, legislou, afrontou o princípio constitucional e nós estamos hoje à mercê dessa decisão e a quem recorrer. Diz que a decisão do Supremo, ela abala, inclusive, os pilares da democracia, porque os poderes são harmônicos entre si. De repente, o poder judiciário, ele entra num vazio aparentemente legislativo, que, no meu ponto de vista, não havia vazio legislativo, porque a união estável é clara. A questão é o fato socialista, os homossexuais estão, estão articulados na imprensa, estão, estão se mobilizando, estão. Então, que eles mobilizem o Congresso, que é uma coisa plural, para modificar. Aí vem o Supremo, no clamor da pressão popular, ele avilta os poderes do Congresso Nacional e define. Olha, eu interpreto dessa forma. Quando a Constituição é clara, isso abre um precedente muito ruim. Por quê? Porque, se esse assunto foi tratado dessa forma, amanhã a pedofilia, por exemplo, não estou dizendo que isso vai acontecer. Isso é o sexo com criança de 12 anos de idade. O que não está claro, o Supremo fala, pegando o princípio do voto do relator, ele diz, ó, a questão é afetividade. Se é afetividade, então eu tenho afeto, hipoteticamente falando, para uma criança. E aí eu pego o princípio de orqueocarta, que a ONU aprovou isso em 2007, que fala que a idade sexual da criança, quando ela conhece a sua sexualidade, pode ser com uma criança de 5 anos de idade, e falo, pelo afeto eu posso ter essa relação sexual. E o Supremo vai e vai definir, olha, o afeto interpretado à luz da Constituição é permitido. O Supremo está sendo, o quê? Diminuído. O que o Congresso tem que fazer é agora mobilizar-se e fazer uma lei explicando, olha, queremos que a União seja retirada de mulher? Não. Crie-se uma nova lei, uma emenda constitucional, especificamente em relação ao casamento. Casamento, que eles falam, eu não quero casamento, é a União do Estado, agora já se fala um casamento. E o próximo passo, alertem vocês, é a questão da idade sexual para as crianças. O Congresso tem que se posicionar contra essa decisão, porque o Supremo não se recorre. Nós não estamos aqui querendo segregar ninguém, você é livre, se você quiser ser homossexual, eu entendo o seu comportamento, seja livre, viva a sua vida como você quiser. Um dia, você vai dar diante do juiz, que é o grande criador, e você vai resolver com ele essa questão. Mas no sistema jurídico atual, nós temos que afirmar que essa decisão é uma decisão que flagrantemente, ela agride os princípios constitucionais, ela agride o poder constituinte originário. Você quer ser homossexual? Siga o seu caminho, faça o seu pacto, não o casamento homossexual, como é o próximo passo que eles querem fazer. Porque senão você vai estar criando uma família estéreo, uma família antinatural. Viva a sua vida, mas a Constituição não pode ser rasgada como foi.